Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não inscrito que a gente tem uma meta de 20 mil inscritos até o final do ano, beleza? Enfim, gente, se inscreve aí, deixa teu like, mano, confere outros vídeos do canal que eu aposto que vocês não vão se arrepender, né? E quem ainda não me segue, mano, no Instagram, vai passar aqui, ó, é arroba rafanunes, mano. Bora seguir lá no Instagram que eu posto as novidades, eu posto fotinho, eu posto uma lemolência do moleque doido, tá ligado? Eu tenho que mostrar pra vocês lindamente, mano, meu moletom novo, inclusive tem foto no Instagram, então vai lá. Serão, mano, tô apaixonado por esse moletom, bê, do céu, mano, tô muito gato, bagarai, mano. Meninos também usam rosa, tá? Beleza? Enfim, sem mais uma relação, vamos lá, 16 pessoas tão espertas que fizeram eu me sentir burra. Então bora reagir, então, vou fazer aquele corte básico e mudar a tela, então, foi! Bom, pessoal, a gente já tá aqui, ó, bonitamente, 16 pessoas tão espertas que fizeram eu me sentir burra, literalmente, gente. Mas antes, mais uma vez, deixa o like aí, apoia esse tipo de quadro se tu curte, beleza? Primeiro, a pessoa que projetou essa loja com pisos que possibilitam testar os carrinhos de bebês, bebês, nossa, carrinho de bebê em diferentes terrenos. Eu fiquei burro, eu não sei mais falar. Mas, enfim, olha que da hora, mano. Tipo, cara, é genial, mano. Não, na moral, pra quem tem filho, isso aí é genial. Segundo, o gênio que projetou essa camisa que tem um tecido para limpar lente costurado na parte inferior. Mano, gênio. Eu preciso limpar o meu óculos, lavar umas 10 vezes por dia, por causa que, tipo, a gordura da pele, né, mano? Enfim, suja muito rápido. Mas, cara, genial, mano. Preciso de uma dessa aí, onde é que compre? Terceiro, este avô super esperto que organizou sachês de molhos de delivery em uma caixa. Mano do céu, velho. O cara separou os molhinhos. Tipo, eu quero um ketchup, eu quero um barbecue, eu quero... Tá tudo ali, mano. Embaladinho. Caraca, mano. Isso aí é inteligente. Quem projetou estes bancos reversíveis possibilitando escolher qual vista você prefere admirar? Mano, que da hora. É tipo assim, ó. Por do sol, vamos olhar pro cais. Daí o cara vira e bota pro cais. É tipo, pá, tá pegando muito sol na cara deste lado aqui. Vamos olhar pro outro. O cara bota pro outro, mano. Sensacional, mano. Eu quero um banco desse, mano. Da hora. A pessoa que colocou botões na altura dos pés neste elevador. Mano, é tipo assim, ó. Sei lá, eu só chuto, tá ligado? Vou subir. Pã, chuta ali. Mano, esse é um gênio. Vamos lá. O gênio que fez essa camisa com botões por dentro também para ajudar a evitar o espaço entre os peitos. Esse é um gênio, mas não sei se é um gênio também assim, né? Porque essa é aquela coisa. Essa mãe que me pintou a tomada para mesclar com a parede. Mano, nem aparece que tem uma tomada ali. Mas é muito bom. O advogado de divórcio que pensou neste cartão atrevido que você consegue destacar e dar a outra metade para o seu... E... Nossa. Para o seu... Seu ou sua futura ex. Caraca, mano. Tu pega o cartãozinho, ele pega junto, tu puxa. Cada um ficou com uma parte com o número e o telefone do advogado. Pena que no Brasil não pode isso, né, gente? A gente só pode patrocinar um advogado por clientes. Vamos lá. A pessoa que projetou este guarda-chuva para mostrar o logo da marca quando está molhado. Sensacional. Mostra um pinguim quando está molhado. Quando não está molhado, não aparece nada. O gênio que criou esta frigideira com indicador de cor para mostrar se ela está quente. Ah, mano. Isso aqui não é nem... É um gênio mesmo, mano. Porque, tipo, como é que tu vai pegar às vezes? Ah, será que esfriou? Será que não, mano? O negócio está vermelho. Está queimando, velho. Está fervendo. Vai... Bota... Vou botar a mão, ele vai queimar. Agora quando está verdinha, está safe, mano. Eu acho que devia ser azul, né, mano? Mas tudo bem. Botou verde. Vamos lá. A pessoa que pensou nesta etiqueta de casaco, onde você pode escrever seu nome assim quando ela for doada. A pessoa que vai receber sabe quem era o antigo dono. É, mais ou menos. Essa aí eu acho que é uma ideia meio merda, né, na verdade. Tipo, tu já compra o negócio pensando que vai doar, mas tudo bem. Se fosse para não perder, tipo, ah, vai que tu perca, tu bota teu nome. Daí, beleza, né? Pode ser também. A pessoa que teve a ideia de classificar essas peças de imóveis por ordem de montagem e não por tipo. Ah, entendi, entendi. Caraca, mano. Isso daí, isso é muito útil. A pessoa que decidiu colocar uma janela na torradeira. Ah, geralmente torradeira não tem. Entendi, entendi. Geralmente aquelas que pulam, tá ligado? Não tem. Então tu nunca sabe. Vamos lá. A pessoa que teve a ideia de fazer cestas de compras com cores diferentes. A rosa significa que você gostaria da ajuda de um vendedor. E a preta significa que você não precisa de ajuda. Que da hora, mano. Então se tu pegar a preta, ninguém vai mexer contigo. Agora se tu pegar a rosa, as pessoas vão perguntar. Tu quer ajuda, moça? A senhora gostaria de uma ajuda? Pelo amor de Deus. Estou lhe ajudando. A senhora pegou a certa, por acaso? É mais ou menos isso. O que eu acho muito interessante. E vamos pra última, mano. O espertinho que projetou essa espátula com um pequeno suporte. Porque daí não encosta na pi e não dá aquela nojeira. Fica tipo ali em cima, tá ligado? Não encosta. Mano, sensacional. Curti e eu quero pra minha casa. Inclusive a próxima meta aqui, minha pessoal, vai ser a casa com o mozão. Mano, o mozão é a Duda, né mano? Aqui ó, a Duda te chamou, meu amor do céu. Te chamou. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram mesmo, comenta aqui, mano. O que vocês acharam. Se vocês acharam que os caras eram um gênio. Se vocês acharam que era nada. Tipo, o cara é normal. Isso que todo mundo faz. Idiota. Achou idiota. Sei lá, mano. Quer outro tipo de vídeo? Tipo, Rafa, reage as pessoas mais inteligentes do mundo. Mais idiotas, mais, sei lá, toscas e retardadas mentais. Brincadeira, gente. Sem ofensa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos, mano. Na moral, compartilha com os amigos. Torna um amigo um inscrito. Ou melhor, torna... É isso aí mesmo. Manda pros amigos e torna o teu amigo inscrito no canal. E eu quero ver ele comentar aqui, ó. Vim pelo Bruno. Vim pelo fulano. Vim pela Yasmin. Vim pelo Rafael Nunes, tá ligado? Enfim. E já deem dicas de outros vídeos nesse estilo se vocês gostarem. Então, é isso. Valeu, falou e fui.